Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram, tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês, quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante a gente nessa geração de conteúdo diário, de sobrepesca na internet, o link também está na descrição do vídeo, porque às vezes é difícil achar o botão de seja membro. Pessoal, carretilha, materiais da China, muita gente me pergunta a referência, Shibu, e aí, materiais da China, o que você indica, o que você não indica, quais suas experiências? Pessoal, eu tenho bastante material da China, mas eu sou o cara que é especialista em todas as marcas, tá? Então assim, nesse vídeo eu vou tentar fazer algumas indicações de materiais ou marcas que me atendem e me atenderam bem, e materiais e marcas que eventualmente não saíram muito bem, tá? Vamos lá, vamos falar primeiro sobre varas. Pessoal, vara, eu não comprei nada da China, então eu não sou o cara para indicar vara da China para vocês. Eu acho que vocês podem conversar com o Fabiano lá do... Obrigado, filho! O Fabiano do... Putz, de São Luís, como é que chama? Ixi, Fabiano Fonseca, pessoal. Conhecido na internet, tá no nosso grupo lá de WhatsApp, e... Putz, não é Maranhão Esporte Fishing, pessoal? São Luís Esporte Fishing... Ah, e agora fugiu o nome. Agora, para ajudar, tem uma obra aqui do lado, para fazer barulho. Ai, ai. Enfim, ele não... Ele é o cara que usou muitas varas da China, experimentou muitas varas da China, e aí ele pode dar algumas referências para vocês. Ele, não sei se ele ainda faz dropshipping, mas ele fazia dropshipping, e isso permitiu com que ele tivesse muito contato com o equipamento lá de fora. Então, varas eu fico devendo. Agora, vamos falar de carretilhas, pessoal. Carretilhas da... Marcas de carretilhas da China. É... Que eu uso e gosto bastante. Pissifan é a marca principal para mim, tá? Já tive vários modelos, gosto muito da Spark. Da Spark Pro, principalmente, mas ainda tem a Spark. A Sparkzinha vermelha foi aposentada, ficou só a Spark Pro. Gosto muito. Estou gostando da Carbon XCS, em uma aplicação específica acima de 7 gramas, acima de 9. Também está indo muito bem. A Aloy também é uma boa carretilha. Enfim, não vou falar de todas elas aqui, porque eu vou falar sobre as marcas. A Cast King também, uma marca... Marca que eu tenho como confiável, tá? Tenho um molinete deles até hoje. Tenho uma carretilha Acrixus, me atendendo muito bem também, na aplicação dela. É uma carretilha de 9 para cima também, 9 gramas para cima. que nos atende bem. A Tsurinoya tem algumas carretilhas, o pessoal anda falando bem, mas não tive material deles, então não posso falar para vocês, tá? E aí eu vou falar sobre um caso específico, que é da Cynight, tá? A Cynight, pessoal, ela é uma marca que eu tinha ela como confiável, ela como boa, até eu ter o problema que eu tive com a Falcon. Quem acompanha o canal, sabe que eu refiz review da Falcon, comprei, indiquei a Falcon. Mas era com base nos primeiros modelos da Falcon, que arremessavam bastante, duravam razoavelmente bem, não tinham folga, etc. Porém, no meio do jogo, a Cynight mudou os materiais envolvidos nessa carretilha. E aí, ela mudando esses materiais, ela perdeu qualidade, ela perdeu os rolamentos NMB, que eram incorporados no projeto, não sei se hoje ela tem um só NMB, ou nem tem NMB mais, ela mudou o material de frame para um material diferente, e aí depois esse material se mostrou inferior, na questão de que esse material gerava muitas folgas na carretilha, provavelmente na hora que ele era injetado, depois ele retraía, ele provavelmente era injetado no mesmo molde do OU, das primeiras Falcons, e aí provavelmente esse material se retraía, começava a criar folgas. Folga no alojamento do rolamento, folga no alojamento do eixo da manivela, e do rolamento da manivela, enfim, a carretilha ficou com folgas e barulhenta. aí eu questionei a Sinait através do chat lá no AliExpress, e aí simplesmente eles responderam, olha, se você não está satisfeito, você tem que comprar Shimano e Daiva, basicamente nossa qualidade é essa aceita, e eu não aceito esse tipo de atitude, o respeito com o consumidor, eu acho que é fundamental, se eles precisam de ter margem de lucro, faça um projeto bom com esses outros materiais, agora aquilo não era aceitável, principalmente por ser vendida com o mesmo nome, não com uma outra versão, pois eles tentaram, daí eu parei de comprar, já tinha comprado uma Adriade antes, Adriade normal, não é a Adriade Plus, excelente carretilha pessoal da Sinait, era baratíssima, era marinizada, ainda tem até hoje, mas depois desse problema com a Falcon, eu abortei quem não tem respeito com o consumidor, então não recomendo nada da Sinait hoje em dia, não sei se eles mudaram o jeito de trabalhar, os materiais, enfim, eu sei que eles mudaram para Falcon 2, para Falcon, Falcon 2, começaram a fazer um monte de nome, isso também não é um indicativo muito legal, eu sei que vai ter um monte de hater aqui, que vai vir falar, não, mas é bom e tal, beleza, eu não estou falando que ela é ruim, no geral, eu estou falando que o atendimento, e o jeito que a marca tratou a questão, e tratou o consumidor, mudando no meio do caminho o projeto, aumentando a margem de lucro, visivelmente tirando, materiais que tinham mais performance, por materiais inferiores, então eu acho que isso é o X da questão, que é o errado, então, por aí encerramos as carretilhas, porque não tenho mais base para falar, em mais outras, porque eu não tive experiência com essas outras marcas, outra questão, seriam das iscas, e aí a gente pode separar iscas soft e iscas hard, nas iscas soft, pessoal, eu acho que assim, é quase tudo a mesma coisa, Surinóia, Berking, tem uma que chama, Surinóia, Berking, eu comprei bastante, Surinóia, Berking, enfim, basicamente, quase todas de lá, ela tem o mesmo padrão de qualidade, é um material fácil de fazer, relativamente fácil de fazer, tem uma que chama DWU, também é boa, lembrando, que as iscas soft lá da China, elas seguem o padrão, basicamente, mais ou menos no americano, são iscas, que são mais moles, isso dá um comportamento mais orgânico, uma pega no peixe um pouco melhor, mas são iscas que rompem mais fácil, faz parte do jogo, tá, a única ressalva que eu tenho, e é importante, é da, da Surinóia, de, elastômero, tá, que é aquele material parecido com o da Monster, eu tive problema de deformação, nessas iscas, tá, então, essa isca em especial, não recomendo, tá, se você colocar aqui, é, Shed Tsurinóia, é, Shibu de Shed Tsurinóia, provavelmente vai aparecer o vídeo, que eu mostro o problema que eu tive, de deformidade, dessa, dessa isca, aí a gente vai para as iscas hard, tá, para as iscas hard, pessoal, eu vou falar sobre algumas, que eu já tive, e, assim, para todas, eu recomendo, reforcinho, tá, na Super Bonder, nos pitões, pelo menos, tá, para quem achar que, olha, merece um, um Super Bonder, na volta toda, da solda, também não é uma ideia ruim, tá, é, olha, a obra aqui do lado, está me complicando, né, mas vamos continuar gravando, a, a, Tsurinóia, é uma marca que eu, acho confiável, a Bear King, eu acho uma marca confiável, a Jerry, uma marca confiável, a, Hunt House, uma marca confiável, ah, que mais, eu acho que essas são as principais, aí, que a gente pode citar, tá, pode ser que eu fale com alguma, daí vocês colocam na pergunta e respostas, que eu já tive, né, eu vou opinar para vocês, sobre essa questão, então assim, é, tomem cuidado também, nas compras da China, pessoal, com marcas que são muito fora da curva, no preço, isso, geralmente, traz, uma qualidade inferior, e essa qualidade inferior, muito provavelmente, ela vai se demonstrar, quando a isca vai para a água, e quando ela tem, depois dos seus primeiros usos, tá, então a isca começa a entrar água, a isca, geralmente é isso, né, começa a entrar água, a cor não dura muito, né, porque o verniz, ou é inexistente, ou não tem, não é um verniz bom, então tudo isso, é, é fator que influencia na qualidade, e uma vez, influenciando na qualidade, vai influenciar na durabilidade dessa isca, você vai ter que repor, né, e eu sempre falo, que a questão de um material te dar problema, ele não é só o custo do material, às vezes é o material que daria bom na pescaria que você foi, e aí, você tem todo o custo, deslocamento, tal, da pescaria, e de repente, você está contando com aquela isca, é, porque ela é o carro-chefe, é a réplica de um carro-chefe, e aí ela dá ruim, você teve um prejuízo muito maior, uma frustração muito grande, né, então assim, tomem cuidado nas escolhas, as iscas da China, em geral, já são mais baratas que as originais, a questão do frete está dando uma matada na gente, pessoal, antes tinha muito frete grátis, ou tinha frete grátis acima de 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, você fazia um pacotinho e comprava, para ter o frete grátis, hoje, preço unitário, colocando frete, está meio salgado, então precisa reavaliar as coisas, e aí, às vezes, por isso, a pessoa vai naquela que é super mais barata, o shape parece o mesmo, mas o acabamento, e a qualidade no final, é outro, então, fica bem, bem, bem complicado, pessoal, desculpa aí pelo barulho, espero ter ajudado, um abraço, até a próxima. Obrigado.